Perebinha no Bayern Leverkusen é igual queijo com goiabada, uma mistura que dá e dá muito certo. Na primeira temporada ele já papou o título da Europa League, na segunda conquistou a Pokal e também a Supercopa da Europa. E já no início da terceira conquistou a Supercopa da Alemanha. Mas ainda estamos na disputa da Bundesliga, onde estamos inclusive na liderança do nosso grupo. Grupo na verdade é só na Europa League, onde também estamos na liderança e podemos conquistar o bicampeonato. Dois títulos em disputa e Perebinha quer os dois. Então fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um episódio do Capitão Pereba. A gente vai talvez para a última temporada com o Leverkusen, tentando os dois últimos títulos para fechar a conta ou de repente ainda lutar por uma Champions na quarta temporada. Será que ele vai ficar esse tempo todo? Já comente aí embaixo o que vocês acham e aproveita para detonar o botão do like e se inscrever se é novo, cara. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. E confiram geração gamer 2. Está rolando algumas séries de outros tempos, mas em breve, mano, tem muita coisa exclusiva por lá. Bora, Palácios. Manda aí, Jabir. Tentou o lançamento, bola desviou na marcação, sobrou para o Pereba. Ele tentou em dois lances até o juizão marcar a falta. Pode escolher uma das duas. Quem vem para a batida não é o Pereba e é bola na área. Então pede curta aqui para dominar e soltar pancada no pé da trave. Uma bomba de canhotinha. Bora, Pereba. Bota o time para jogar. Aí meu camisa 10. Distribuiu para quem é para o Pereba mesmo, cara. Esticamos ela no Jabir. Ele devolve na frente, linha de fundo. Vem Pereba para o baile. Finto. Parou a jogada, parou a bola. O maluco passou direto. E na sobra tem gol. Tem gol do Bayern. Leverkusen e James Forrest ou Rames Forrest. Na boa bola. Olha o Pereba. Eu parei. A bola zagueira passou batida o malandro. E na sobra ali, canhotinha nela. 1x0 para o Bayern. Mais uma falta aí no esquema daquela bola da trave. Vai de novo tentar. Pereba na trave de novo. Parece replay do primeiro lance, mas não é. Duas carimbadas ali na trave. 1x0 está bom. Mas, cara, é placar daquele esquema. Muito perigoso. Dá para correr no contra-ataque, hein. Toma essa, Jabir. Palácios está pedindo atrás. O Pereba já acelera. Bola para o Palácios. Aí devolve no Pereba. Vamos tabelar. Era com o Papu Gomes. Acabei tocando muito fraco. Boa. Sobrou. Palácios no Pereba. Olhou. Bateu. Olha a bola sobrando de novo para o argentino. Vai. Vamos, mano. Caraca, vai, vai, vai. Buscou. Tocou. Diaby cruzou. Defesa tirou. Palácios na sobra. Pereba livre. Agora tem rede. Não tem rede. Ela passa muito perto. Pereba, olha aí para o meio. Dá o tapa no Palácios. Vai rolando. Bola mais à frente. Aí o Camisa 20 entrou no lugar do Papu Gomes. Sofre mais uma falta. Deixem o Pereba bater, velho. Deixem. Não, mano. Aí não vai. Ele vai meter cruzamento. Pereba pede. Já mandamos duas na trave. Essa sei não, hein. Caramba, o nosso gol não sai, mano. A tentativa está acontecendo. As chances estão aparecendo. Mas o gol não vai de novo, não. Pegamos muito mal. Eu estou falando que 1x0 é placar perigoso, mano. Olha o Armínia. Na reta final da partida. Quase empataram. Tem quatro de acréscimo. Eles estão ali numa cobrança curta. O Pereba vai ter que ajudar, hein, mano. Vem cruzamento. Afastou a zaga. Essa sobra ainda é do Armínia. Vai ter outra bola na área. Vamos chegar junto. Chega para marcar a Pereba. Não faz a falta. Vai boa, Paulinho. Recuperou. Dá balão para o meio. Dá balão. Não brinca não, meu irmão. Dá balão para acabar esse jogo. É, Bundesliga não é mole, não. Mais três pontos para a nossa conta. Agora o tão momento esperado. O melhor do mundo. Novamente é o Mbappé. Ele está com 95 de over. O Pereba já tem 91. E com essa vitória aí para cima do Armínia. A gente abriu quatro pontos do Frankfurt. E o Bayern de Munique já é o terceiro colocado. De olho neles. E, mano, na moral, eu queria muito esse título. Mas vamos ver o Pereba nem no G3, tá? O terceiro colocado aí foi o goleiro Oblak. Que também tem o overall acima do nosso. Mas eu acho que na próxima temporada, mano, a gente vai vir forte. Preparados para mais uma partida. Bola rolando contra o Stuttgart na Bundesliga. Cobrança de falta perigosíssima. O nosso goleiro tocou nela e ela explode no travessão. Mais Leverkusen. O Pereba sozinho, hein, mano? É só dominar. Tentar um chapéuzinho. Já tentei ali, ó. Mas só que não deu. Opa! Apresentaço para o Bayern! Gol! Do Bayern Leverkusen! É dele! Perebinha na matada do peito. Era uma tentativa de chapéu. Acabou que deu bom. Sobrou. A gente retomou do zagueiro. E toca lá no cantinho para fazer um a zero. Vem, vem fechadinho, hein, mano? Vamos ficar no esquema aqui no segundo pau. Agora, agora, agora. Pereba! Aí, ó, chegando. Outra bola no cabelo. Recua ela para o Paulinho. Pereba pede. Ele manda de calcanhar. Que sapecada para o goleiro defender. Vai vir bola na área. Aí, o levantamento onde o Pereba está. Ele tenta subir. Faltou a altura. Palácios, Diaby, Pereba. Olho no lance! Golaço! Gol do Bayern! É dele! Perebinha! O Pelébinha! O cara que todo mundo quer saber o nome. E ele vai revelar em breve. Fiquem ligados. Quem sabe no episódio de hoje, o verdadeiro nome dessa mini-lenda vai aparecer. Olha a bola na gaveta! Contra-ataque. Perebinha! É para botar velocidade ali. Só que não está tendo. Ele vai ter que achar espaço. Diaby deu opção. Bola com 19. Aí, Pereba para puxar ela no meio. Vamos lá, Pereba! Ameaçou um elástico, mas ninguém veio. Rolou ela para o Paulinho. Oh! Golaço também! Gol do Bayern Leverkusen! O time está amassando o Stuttgart. Perebinha, dois gols, uma assistência. Ameaçou o elástico. O cara não veio. Mas a bola chegou para o Paulinho. Lateral. Diaby já cobra. Olha o Pereba de olho nele. De olho na mini-lenda. Deu uma penteada, esperou. Fez uma gracinha. Marcação veio. Encostou, sobrou no Pereba! Gol! Gol! Bayern Leverkusen! O monstro! Depois de fazer na neve, ele repete agora. Fizemos gracinha. O cara perdeu a paciência. Veio para bater no Pereba. Mas a gente está acostumado a tomar pancada, né? Escapamos ali da falta. Levamos um espaço enorme para finalizar. E onde essa bola morreu? No cantinho, meu irmão. Estamos posicionados aqui na barreira. Porque tem essa falta para o time do Stuttgart. Batida em cima na cabeça do Palacios. Olha o Pereba para desarmar. A Juiz deu outra falta. Não é possível, mano. Bateram rápido. Vamos lá. Vamos tomar para tentar mais um ataque. O cabelo prensou. Bola voltou no goleiro. Pereba já pede. E ele manda de mão. Matou na caixa. Distribui. Bora descer, cara. São quatro de acréscimo. Tem enfiada de bola ali no Paulinho. Tem o Pereba disparando. Esticou no mini monstro. Vem, Perebinha. Vai! Eu tentei o contato para tomar o pênalti. Foi o melhor em campo, mas só com nota 7. Vai entender os caras. Vamos que vamos, mano. Abrindo aí e seguindo os quatro pontos do Frankfurt e o cinco do Bayern de Munique. Como já estamos classificados em primeiro na UEFA Europa League, simulamos aí a última partida e vencemos o Porto por 2x0, eliminando o time português no saldo de gols. Olha só. O Heracles vai fazendo história, avançando para as oitavas. Como terminou a primeira fase, estamos conferindo a artilharia. O Pereba segue na ponta com cinco gols, empatado aí com o Gonzalez da Fiorentina e com o soro do Red Bull Leipzig. Já na Bundesliga, a Pereba disparadaço aí com 12 gols contra oito do jogador Carlo do Freiburg. Jogão agora na Bundesliga contra o Red Bull Leipzig. É duelo de times candidatos ao título. Bola levantada. Dominou ela na categoria. Vamos distribuir na direita, Pereba. Aí domina de cabeça. Já rola. O time vem chegando, jogando bem. Pereba de primeiro abriu no 27. Correu, pediu. Mas mandou lá no teto. Aí Pereba tocou com o Vargas. Deu vantagem, anjuizão, segue o lance. Vamos descendo. Vamos descendo, é só lançar para o pai. Ah, um jogador atrapalhou o outro, velho. Eu não acredito. Deu ruim, hein? Deu ruim. 11 minutos do segundo tempo. Dani Olmo abre o placar para o RB Leipzig. E olha só o que aconteceu, mano. Na jogada de tabela ali, eles acharam espaço e finalizou lá no cantinho. Chegaram novamente, sempre achando espaço para a finalização. Mas nosso goleiro trabalhou e muito bem. Vem o Bayern já contra-atacando. Vargas está ali, Pereba passou, pediu bola para recuar no Vargas. A intenção era ótima, velho. Mas não deu muito bem na execução. Voltou de novo. Aí passou, voltou no Pereba. Espaulou o goleiro. Vamos brigar, meu camisa 20. Chega junto. Ganhamos? Não, perdemos a posse de bola. Temos mais um ataque. Tem jogador passando ali. O Pereba olhou. Tentou o lançamento. Vai que é nossa. Vai que é nossa. O juiz vai dar o lateral. Não vai acabar a partida ainda. Vamos ter a última bola. O cabelo acaba de sair. Aí o Pereba é bem sozinho. Pediu. Na boa. Matada na caixa. Acha espaço. Acha espaço. Vem tabela. Toma. Ai, mano. Achei que a gente ia errar. Paulinho domina. O Pereba faz a passagem. Recebe o calcanhar na linha de fundo. Olhou para a área. Vem cruzamento. Na medida. Ele testou para fora. Fim de papo. Tropeço na Bundesliga. No nosso azar, o Bayern de Mui que venceu. E o Frankfurt perdeu, pelo menos. Então a distância está em dois pontos. O Bayern assume a segunda posição. E se liga só que no próximo episódio vai abrir a janela de transferências. E saberemos se o Pereba vai continuar ou se ele vai querer ir para algum time, mano. Se mandar a oferta que esteja jogando a Champions League. Deixa aí nos comentários que só tem jogão. Tamo juntão. E até a próxima, meu irmão.